Eu liguei para ele quando teve o início de conversa e tal, e até legal essa história porque a Gabi, que é a mulher dele, tinha sonhado eu vestindo a camisa do Atlético. Loucura, né? Sério. Depois você pode perguntar para ele. É verdade sim, o pessoal do clube veio me perguntar e é verdade, minha esposa sonhou realmente que o Vitor estava com a camisa do Atlético e compartilhou comigo. E aí quando ele me ligou para contar que estava negociando com o Atlético, eu falei para ele e ele ficou muito feliz e teve a certeza de que aqui era o caminho certo. Não, liguei para ele, aí fazia um tempinho que eu não falava com ele. Aí ele falou assim, já sei mano, você vai vir para cá, né? Eu falei assim, é mano, como você sabe? Ninguém está sabendo? Eu estou te ligando para perguntar como é e tal, para você me falar. Eu falei assim, mano, a Gabi sonhou. Eu falei assim, mano, a Gabi sonhou.